Essa promete Coreografia original aí pra essa galera Música nova do Paraná E essa é a coreografia original Providência do Brasil Sobe tudo A rocha, a rocha Ei, estréia dessa galera que é sucesso E esse Everything As andes E essa letra E essa igreja Daking E essa Zoe Desligue Det stabilized E essa слова E esse E essa canção é a namora, é a peça de uma rocha. Amém E a mão é a tua voz Eu quero que a minha chegada é ele, porra! Vamos passar! Dizem bateria E essa dança tá no bote 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 Arrochando o cabelo que vence! Vai! Vai! Todo mundo cantando! O que vai passar do bote E essa dança tá no bote E essa dança tá no bote E essa dança tá no bote E essa dança tá realtà No bote Adoro sei que tem dança tá na ta Não é o que que tem dança tonto